Oi, eu sou a Luísa, esse é o Melu e a gente tá no canal Pet Lu. A gente tá muito animada pra gravar esse vídeo de hoje porque eu acho que ele vai ajudar muito vocês. A gente tem recebido muitas mensagens lá no nosso Instagram, arroba canal Pet Lu, perguntando sobre terrários, quais materiais usar, os preços. Então a gente fez uma pesquisa com levantamento de algumas opções muito legais, muito baratinhas pra você poder montar o seu terrário em casa. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Gente, o Miluzinho tá dando tchauzinho aqui pra vocês, que ele vai voltar agora pra toquinha dele, né filha? Já encheu a pesca e agora ele vai dormir. Eu gosto muito de acompanhar grupos internacionais de hamsters, canais, fóruns. Eu vou deixar inclusive alguns links aqui na descrição, caso você tenha interesse em olhar. E esse pessoal que mora na Europa, nos Estados Unidos, eles têm muito mais acesso a materiais e a opções de terrários que a gente aqui no Brasil não tem, infelizmente. Mas acompanhando esses grupos a gente consegue ter uma noção do que fazer, do que adaptar pra conseguir montar um terrário. A ideia de terrário mais comum e com o melhor custo-benefício que a gente encontra nesses grupos internacionais é um móvel chamado DTOF, da loja IKEA, que infelizmente a gente não tem aqui no Brasil. Os gringos compram essa vitrine e ao invés de colocá-la em pé, eles colocam ela deitada, tiram as prateleiras e a porta e colocam uma grade em cima. Então fica um aquário enorme, gente. É genial. É muito legal. Eu adoro. Inclusive, já procurei algum móvel similar aqui no Brasil, mas eu não encontrei nenhum que valesse a pena com relação ao custo. Eu vou deixar o link aqui na descrição com as dimensões da DTOF pra você poder dar uma olhada se quiser fazer alguma coisa parecida. Depois de conhecer a IKEA DTOF, eu fico com muita vontade de adaptar móveis. Eu acho que é uma ideia muito boa e então a gente começou a pesquisar algumas opções. Uma coisa que você pode fazer é procurar por nichos e prateleiras em lojas de decoração e material de construção. Depois é só organizar e montar com vidro na frente e grade em cima. É importante que sempre tenha tampa, tá, gente? Pra não correr o risco do hamster escapar. Outra ideia que eu adoro é usar balcão modulado pra montar um terrário do tamanho que você quiser. Você pode encomendar os vidros de uma vidraçaria e ao invés de pular com silicone, basta unir com essas pecinhas chamadas conectivos, que você acha pela internet. O único problema dos balcões é que ficam com algumas frestas entre os vidros que você pode cobrir usando um produto chamado VedaPo. Outra opção comum que muita gente procura são os aquários. O problema de comprar aquários em pet shops é que, quando eles atendem o tamanho mínimo de um terrário pra hamster, que é de 1 metro por 50 centímetros, o vidro é muito grosso. Porque esse aquário foi pensado pra suportar a pressão da água. Então isso acaba encarecendo demais. A melhor opção, caso você queira usar um aquário, é mandar fazer em alguma vidraçaria. E 4 milímetros aí de vidro são suficientes. O problema de mandar fazer aquários em vidraçarias é que a gente ligou pra algumas opções aqui no Rio de Janeiro. E a maioria delas fornecia o vidro, mas não colava as partes. Então você precisaria de alguém pra fazer esse serviço. Eu não indico que você tente fazer isso em casa porque é muito perigoso. Você pode se machucar e o vidro quebrar, enfim, não faça isso. A próxima opção é muito comum aqui, que são as caixas organizadoras. Infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem caixas organizadoras grandes o suficiente pra formar um terrário sozinhas. Porque normalmente elas são medidas em litros. Então ao invés da base ser grande, eles fazem as caixas altas. Então isso pra gente não serve pro hamster. Você vai precisar juntar mais de uma pra totalizar uma base de 1 metro por 50 centímetros. Lembrando que o que importa é o tamanho da base, gente. Com tal os andares não vale. A única desvantagem das caixas, que não é uma coisa assim tão grave, mas é o que os gringos chamam de broken space. Que traduzindo seria espaço quebrado. Quando você une as duas caixas, você perde a continuidade delas, entende? Não é como se fosse um terrário inteiro. O hamster tenta entrar por um tubinho e passar pra outra. Mas assim, é melhor do que uma gaiola, né gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te dado algumas ideias legais pra você conseguir montar um terrário ou adaptar o que você já tem. A gente tá muito feliz que tá crescendo essa procura por opções melhores do que a gaiola. Se você quiser mandar alguma mensagem pra gente, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou ir lá no nosso Instagram, arroba canal Pet Lu. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau! Esse canal não é nada sem mim. Eu quero saber de perspectiva.